Meu Deus do céu, gente do céu, que cidade linda Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida e menina, eu estou em Salvador Ai meu Deus, gente, voltamos, voltamos com os vlogs de viagem nesse canal, gente do céu Foram longos dois anos praticamente, quase aí, sem vídeo de viagem Eu estava assim, ó, roendo os dedos por vontade de voltar a viagem, já de fazer vlog de viagem pra nós E aí eu vim pra Salvador, vou passar 15 dias na Bahia, vou ficar 5 dias aqui em Salvador Depois vou pra ilha de Boipeba, ficar mais uns 5 dias lá e depois eu tenho mais uns 4 dias sobrando ainda Que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou, aí vai, vai vendo E tá vindo uma amiga comigo, a Luciana Brasil, maravilhosa dona da Vênus Atômica, marca de biquíni, sabe? Ela vai comigo, a gente vai dar rolês juntas, só que ela só chega hoje à noite Então hoje, agora tá de manhã, vou procurar uma tapioquinha pra comer ali na orla Eu tava com café da manhã de tapioquinha na orla, meu Deus E aí mais tarde eu vou encontrar com a Ketten, que é uma pintora, uma artista incrível, maravilhosa Que já pintou um quadro meu, que inclusive ela me mandou, tá até no meu quarto E aí eu joguei na internet e falei, gente, estou em Salvador, me chamem pra Roleses Ela me chamou pro Roleses, e aí a gente vai dar um rolê muito massa hoje já Então menina, assim ó, o puro creme, nossa, dá delícia, só vamos, só vamos Deixa eu mostrar a vista pra vocês, gente, olha aí, olha aí, olha o lugar que eu tô Olha pra isso, gente, olha essa varanda, com essa vista pro mar Mano do céu Mano do céu Menina que acabei de ir na gamboa de baixo, quem me trouxe foi quem? Ketten que tá ali esbaforido, porque a gente acabou de subir uma escada Gente, vocês precisam conhecer o trabalho de Ketten, pelo amor de Deus, a artista incrível, maravilhosa Vai lá, vai Vai lá seguir, vou deixar o roubo dela aqui, entendeu, lá ela não tá esbaforida Não, lá eu tô toda concentrada na minha persona artista É isso Mas assim, gente, sério, ela tem um trabalho muito, 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 muito lindo E aí ela tá fazendo a guia que tá me levando pra passear, já me levou aqui na prainha Na gamboa de baixo Ai, gente, que puro creme e aguinha A gente fica assim no mar, assim, ó, nossa É, agora a gente vai num restaurante da dona Suzana, que é um restaurante que tem uma moqueca Assim, por o creme, valor social, é? Ai, gente, tudo de bom Então é isso, vamos, vamos Gente, tá aqui no restaurante da dona Suzana, um restaurante Menina ficou famoso, que saiu no documentário do Netflix, no Street Food Nossa, deu até um cuspidão, desculpa aí E aí eu vi, eu assisti, eu fiquei, ó, gente, queria tanto ir lá Que é, tem princesa, me trouxe E a gente tá sentada só no melhor lugar Mas assim, gente, pelo amor de Deus E aí é moqueca clássica, boa Nossa senhora, gente, eu tô tão animada, eu tô tão animada Vamos ver quando a moqueca chegar Gente, olha que obra de arte Olha assim, tanto de comida que veio Que é, tem felicíssima Olha pra isso, gente Deixa eu provar Primeira moque Mano, é um feijão fradinho, temperadinho Nossa Nossa Muito bom, muito, 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 muito bom Gente, essa é a dona Suzana, maravilhosa Melhor moqueca que eu já comi na vida Gente, sem maturidade pra não fazer imagens nesse lugar o tempo todo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto Agora a gente tá aqui no Mercado Modelo, que é um mercado que tem bastante artesanato, assim, coisinha pra comprar Lindo, meninas, coisas, já comprei uma carranquinha bem bonitinha, adorei! A gente acabou de passar no elevador Lacerda, menina, e é um elevador normal Eu achava que era panorâmico, mas aí quando você sai, você tem uma viscerada aqui, ó Música 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 É muito bom que eu fico me sentindo assim dentro do cartão postal, sabe assim? Dá aquele... dá aquele negocinho Música Oi, querida, bom dia, queridas! Menina, já tô aqui no barquinho com a Luciana, minha amiga maravilhosa, que vai nos acompanhar nesse rolê, né amiga? É isso Quais são as expectativas? A expectativa é ficar bem relax Bem de boa Bem tranquila É, a gente tá aqui no barquinho, a gente tava na Gamboa, debaixo, tamo indo pra Praia do Mã Flávia que tá levando a gente Comparência aqui, viu? Gente boaça A gente amou a gente, viu? É Gente, olha lá a Praia do Mã, que eu tô indo embora já, esqueci de fazer a imagem da praia, menina Mas ali a praia tava muito bom E agora já tamo aqui de novo, indo pro Bar da Mônica Música Tamo aqui na suavidade da paz do Bar da Mônica A gente acabou de pedir um peixinho frito, com feijão pradinho, vinagrete assim, farofinha, arroz Menina, olha só pra isso Olha Olha, olha, olha Música 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 Um novo dia nessa Salvador maravilhosa Meu Deus do céu, gente do céu, que cidade linda Ontem a gente foi no Afropunk A gente trombou no Afropunk Eu e a Luciana estávamos belíssimas Gente, foi incrível Teve show do Mano Brown, do Margaret Menezes, da Urias Da Urias a gente perdeu, mas Teve show da Lued Luna Sabe, mano Incrível, foi muito incrível Essa pessoa bonita, todo mundo lindo Todo mundo chique Uma energia, uma coisa E aí hoje a gente está aqui no Pelourinho E a gente acabou de almoçar no restaurante Chama Malambi Que eu indico muito Que é uma comida gostosinha Tinha opção vegana Preço bom Drinks maravilhosos Que fica aqui no Pelourinho E aí agora a gente vai dar um rolezinho Uma passeada Eu vou ali fazer uma imagem do cachorrinho Tá bom, vou ali fazer uma imagem do cachorrinho Agora a gente vem aqui na sorveteria cubana Que a Luciana falou assim Menina, aqui ó É, amiga Ali tem que ser antigo não falando pro negócio, né Tem um A gente entrou e descobriu que era a primeira sorveteria do Pelourinho Pelourinho? Ou Salvador? Primeira sorveteria do Salvador, menina Tomando aquele sorvete de leite condensado com caçante De liça Agora a gente veio pra Barra A gente tá aqui na Orla da Barra E aí a gente vai lá no farol Para tentar ver o cor do sol Mas o céu tá bem nublado hoje Mas assim Que sabor E aí Que sabor E aí Tchau, tchau. Ai menina, viajei, fui pra Boipeba, passei lá uns dias bons em Boipeba, gostou, nossa senhora Boipeba. E aí voltei pra Salvador pra mais dois diazinhos, voltei ontem, eu tô ficando aqui numa rua que chama Santo Antônio Além do Carmo, que é uma rua bem boêmia, que tem barzinhos, sabe essa casinha linda, histórica, lindo, tô hospedada aqui no hostel. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do bairro, dessa rua do Carmo, que é belíssima. E aí depois eu vou pra feirinha de São Joaquim, então é isso. Menina, tô aqui numa loja de instrumento do Pelourinho. Pelourinho, entrei e agarrei amor num jambê, me senti pronta pra adquirir um jambê. Só que ele tava desafinado, daí a Lídia, dona da loja, é Dinho Arts, foi levar lá pro marido dela afinar e me deixou cuidando da loja. Já agarrei amor no jambê, gente, aí eu olhei pra ele e falei, meu Deus, encontrei meu jambê no mundo. Já estou aqui com a Mariana Berneck. Não, eu tô horrível, pode ajudar. Já nada, mulher. Olha só, gente, olha essa mulher, vê se você é uma mulher horrível. Você não, presta atenção nisso. Olha só a perfeição. Aí eu tava aqui, coloquei nos stories que eu tava aqui, daí ela falou, vamos dar rolê. Aí estamos dando rolê aqui na São Joaquim, ela que me trouxe pra cá que eu nem conhecia. Olha em volta, que é muito lindo. Incrível. E ela inclusive é uma fotógrafa que vai fazer bapho, né gente? Depois eu vou deixar aí o arroba, porque eu sou perigo. Arroba aqui. Maravilhoso. Beijos. Maravilhoso. Gente, isso aqui é cabeça de frade, o moço tava me falando, que é mais gostoso que coco, que planta, que serve pra um moqueca. Pra quem é mais que serve, o moço me falou? Pra câncer de próstata. Pra câncer de próstata, pra moqueca. Pra câncer de próstata, pra moqueca. Câncer de próstata, pra cocada. Pra cocada, câncer de próstata e moqueca. É, câncer de próstata. E xarope também. Comprou alecrim, um álcool de sol, um celular, um saco de quiabo. E aí